Você me tira do céu Eu fazia o que eu queria Não faço mais o que eu quero Tomo conta da minha vida Pela menos eu sou sincero Eu te chamo Anudilin Tomo gin, redibo, amarelo Chico Tônica Zé do Clim Você me chama de esperto Eu te acho a mina mais linda Se faz de difícil eu quero Pra você é fácil, me nega, me me Sabe aquela essência que cê gosta? Sabe aquela essência que cê fuma? Vou passar fumaça na sua boca Na intenção de passar a mão na nuca Vou vigilar o 66 Depois vou fazer o 66 Hoje eu te chupo inteiro Você é a essência que eu mais gosto Pode parar Vou te esperar nesse laje Até mais tarde Tô lá Pode parar Vou te esperar nesse laje Até mais tarde Tô lá Creio que cê me perdeu Pode ser que esteja enganada Esse sentimento é meu Mas meu coração que fala Cê fala que quem manda é eu Mas não me obedece em nada Minha amiga apareceu Me chamou pra fumar um narga Sabe aquela essência que cê gosta? Sabe aquela essência que cê fuma? Tentaram beijar a minha boca Tentaram beijar a minha boca Só deixei passar a mão na nuca Vou pedir um 966 Corre até pra ter o 69 Hoje eu vivo solteira Você é a raiva que eu mais gosto Você é gostosa e sensual E sabe disso E por isso joga na cara Mostra o que cê tem pra dar Mas se eu não sou legal Nem sou do tipo que se faz Do tipo que não é a minha cara Quero que se foda o que cês vão pensar E ela gosta de fumar Se eu bolo um beck E ela gosta de dançar Eu faço a track Ela vê o pato mutuar Eu acompanho o pique Hoje o chat tá meck Meck, 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 meck Somos o que somos Isso causa inveja Em quem não tem personalidade Vivemos sonhando E transformando o pouco Que temos em muita felicidade Quando um grave bate A bunda dela treme Se a fumaça sobe Dá uma brisa E ela quer sentar no pai Pode pá Que nesse lounge eu vou te esperar E nessa noite vai que vai Pode pá Vou te enfeitiçar Nesse lounge Ela me pede adrenalina É claro que eu proporciono então Pode pá Vou te enfeitiçar Nesse lounge Ela é um foguetão da Nase Eu sou piloto e estaciono então Sua essência show comenta Um som rolando e um naguilê Você quer passar fumaça? Deixa eu passo pra você Quanto mais neblina a sala Mas eu quero te satisfazer 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 Porque você me faz tão bem Sempre quando eu chamo cê vem Tratamento VIP eu sei Eu sei Porque você me faz tão bem Sempre quando eu chamo cê vem Tratamento VIP eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Sabe aquela essência que cê gosta Sabe aquela essência que cê fuma Vou passar fumaça na sua boca Com a intenção de passar a mão na bunda Vou pedir um love meia meia Depois eu vou fazer no meia dó Hoje eu te chupo inteira Você é a essência que eu mais gosto Pode pá Vou te esperar nesse laje Até mais tarde Tô lá Pode pá Vou te esperar nesse laje Até mais tarde Tô lá Pode pá Vou te esperar nesse laje Até mais tarde Tô lá Tô lá Só sobe e dá uma brisa E ela quer sentar no pai Pode pá Que nesse laje Eu vou te esperar E nessa noite vai que vai Pode pá Vou te enfeitiçar Nesse laje Ela me pede adrenalina É claro que eu proporção